A gente sei, vai na pílula para nós fazer isso, que é muito boa A história do Júnior, tá vendo, ó? Porque agora você vê ele lá passando 176 Está encerrando esse vídeo Ô João, um abraço, João 176 Oito 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 Vamos dar uma salva de palmas ao nosso presidente? Não tem nada de novo! Dá salva de palmas para ele! Nós ganhamos um lindo secador de cabelo agora! Vamos ver qual mulher linda que está ganhando esta tarde? Nove e cinco! É mais de uma ideia que ele tem! Noventa e cinco! Recebendo um lindo presente que ela escreve no secador de cabelo! Noventa e cinco! É... Os meninos gostam que ela escreve no secador de cabelo! Olá Giovanni! Dezessete! Agora deu! Pode pensar! Dezessete! Última chamada! Dezessete! Se é só uma oportunidade! É o meu Deus! Número dezessete! Vamos fazer! Número dez! Número dez! Número dez! Todos! Tu anos! Tchau! 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 Estamos encerrando Com noventa e nove Ah, não é possível Um pra cem Noventa e nove Lindo o segundo momento Noventa e nove Número catorze 14 14 Número catorze 14 Amigos Ah, que graças a Deus Se não me enganou Se não me enganou Noventa e nove Nosso presidência Estão de provasão Se não me enganou A pessoa certa 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 Não tem 134, já vota o número 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 Estou chamando o número 8, 7 Vou chamar o número 115 115 115 Língua Presente lá de Jerusalém e da Terração Gostaria de entregar as mãos 1, 3, 4 1, 3, 4 138 138 118 118 118 128 128 128 128 128 128 138 138 148 148 119 139 139 148 148 158 148 158 159 159 158 Trinta e sete, o último prêmio desta parte. Trinta e sete. Trinta e sete, o último, o primeiro trinta, o primeiro trinta e o trinta, o trinta e dois, sempre vinte e dois, sempre vinte e dois. A última chamada 118 A última chamada A última chamada A última chamada 149